Gente, prende a respiração aí e vê quanto tempo você aguenta. Ficar sem respirar, nariz inupida, é uma das coisas que mais deixa a gente nervoso, agoniado, né? Agora imagina se você é um paciente asmático e tá precisando com urgência de um aparelho respirador. Aê! O sistema é bruto, né? Eu tô falando de uma senhora de 60 anos que não tem como comprar esse equipamento que ela precisa pra ter qualidade de vida. Então a Nato Feira vai contar essa história pra gente. Dona Elizabeth tem 61 anos e é asmática desde criança. Passou a vida convivendo com a doença, mas há 20 anos as coisas começaram a mudar. Passou a sentir tontura, fraqueza, enjoo e cansaço. Ia ao médico e sempre voltava pra casa com a mesma resposta. Eram sintomas de uma pessoa asmática. O tempo foi passando e em 2015 o quadro piorou. As pernas incharam, vomitava com frequência e tudo o que fazia cansavam. Teve até que parar de trabalhar no comércio em Lusiana. Na época a idosa fez um plano de saúde e foi investigar o que estava acontecendo em uma clínica particular na Asa Norte. Naquele dia, Elizabeth deixou a clínica sabendo que pro resto da vida dependeria da ajuda do balão de oxigênio pra respirar. Se não fosse o oxigênio, eu não estava mais aqui. Porque quando essa máquina que desliga, que eu não escuto, eu começo a passar mal. A Beth é daquelas pessoas que gostam muito de conversar. E por causa da limitação que vive hoje, ela sente saudade de fazer coisas simples. Sair de casa, encontrar uma amiga, bater papo. Isso está com os dias contados. Bom, pelo menos se depender dela e do filho. A batalha agora é pra comprar um aparelho de oxigênio portátil, pra que ela possa se locomover com segurança. Custa 4.800 reais. Com a Vaquinha Online, criada pelo Elmo, já foram arrecadados quase 2 mil reais. Eu ainda acredito que até o final da Vaquinha a gente consiga até mesmo a máquina em si, né? Não só a questão financeira. Mas eu acho que pra uma semana já ter conseguido quase 2 mil reais é mais do que a gente esperava. Porque eu não pensei que ia ter toda essa proporção, né? Vamos ter gente fazendo dinheiro mentindo? A gente mostra histórias reais. Se você quer ajudar, você pode. Tá aí, ó. Nós perguntamos à Secretaria de Saúde de Goiás como deve ficar a situação da dona Beth. Mas até agora nenhuma resposta. Então, como a gente não tem que esperar por ninguém, a gente tem que ir lá e fazer o bem. Quem puder ajudar essa senhorinha tão sofrida a saber mais sobre a Vaquinha Virtual, é só ligar pro filho dela, o Elmo, no telefone 99123-7756. 99123-7756.